Tô aqui dentro do carro, a gata tá do meu lado Vídeo escuro fechado pra ninguém me olhar Já tá tudo preparado, esquema já foi marcado Gata experiente, vai pro banco de trás Tô aqui dentro do carro, a gata tá do meu lado Vídeo escuro fechado pra ninguém me olhar Já tá tudo preparado, esquema já foi marcado Gata experiente, vai pro banco de trás O alarme disparou, o carro tá balançando a gente, fazendo amor Sei que tu vai gostar, tapar na sua raba Oh, delícia! O alarme disparou, o carro tá balançando a gente, fazendo amor Sei que tu vai gostar, tapar na sua raba Tô aqui dentro do carro, a gata tá do meu lado Vídeo escuro fechado pra ninguém me olhar Já tá tudo preparado, esquema já foi marcado Gata experiente, vai pro banco de trás Tô aqui dentro do carro, a gata tá do meu lado Vídeo escuro fechado pra ninguém me olhar Já tá tudo preparado, esquema já foi marcado Gata experiente, vai pro banco de trás O alarme disparou, o carro tá balançando a gente, fazendo amor Sei que tu vai gostar, tapar na sua raba Oh, delícia! O alarme disparou, o carro tá balançando a gente, fazendo amor Sei que tu vai gostar, tapar na sua raba Chama, chama, chama no piseiro, aumenta isso aí Olha mais um aí Alô meu parceiro, Zé Galdino, compositor Tamo junto! Chama no piseiro Comida senhor! Na molência vai, rebolando vem Novinha quando quebra não tem pra ninguém Vai quebrando vai, vem quebrando vem Novinha quando quebra ela vai além Na molência vai, rebolando vem Novinha quando quebra não tem pra ninguém Vai quebrando vai, vem quebrando vem Novinha quando quebra ela vai além Novinha quando quebra vai até o chão Rebolando, requebrando, haja rabetão Novinha quando quebra ela faz assim Quebrando e quicando a cena pra mim Novinha quando quebra vai, novinha quando quebra vai até o chão Rebolando, requebrando, haja rabetão Novinha quando quebra ela faz assim Alô meu parceiro Marcos Alô Neide Paraíso das ofertas em Brasileção Tamo junto! Cê é caceteiro, zó pisadinha De novo comigo assim ó Na molência vai, rebolando vem Novinha quando quebra não tem pra ninguém Vai quebrando vai, vem quebrando vem Novinha quando quebra ela vai além Na molência vai, rebolando vem Novinha quando quebra não tem pra ninguém Vai quebrando vai, vem quebrando vem Novinha quando quebra ela vai além Novinha quando quebra vai até o chão Rebolando, requebrando, haja rabitão Novinha quando quebra ela faz assim Quebrando e quicando a cena pra mim Novinha quando quebra vai até o chão Rebolando, requebrando, haja rabitão Novinha quando quebra ela faz assim Quebrando e quicando a cena pra mim Na molência vai, rebolando vem Novinha quando quebra não tem pra ninguém Vai quebrando, vai, vem quebrando vem Novinha quando quebra ela vai além Na molência vai, rebolando vem Novinha quando quebra não tem pra ninguém Vai quebrando, vai, vem quebrando vem Novinha quando quebra ela vai além O Xaninha me tecla Vai gravando o Wesley CD Chama, chama o Enopizeira, aumenta isso aí Olha mais um aí, menino Juninho do Paredão Alô, Sancto, é CD Novinha, tá quicando, tá toda sanhada Descendo, empinando, tá toda chapada Meu Deus, que tentação, assim você me mata E eu de longe aqui doidinho pra dar Novinha, tá quicando, tá quicando, tá toda sanhada Descendo, empinando, tá toda chapada Meu Deus, que tentação, assim você me mata E eu de longe aqui doidinho pra dar Tapa, tapa, tapa na rabada Só desce, desce, soba assim você me mata Tapa, tapa, tapa na rabada Só desce, desce, soba assim você me mata Chama, chama o Enopizeira Alô, meu parceiro Chico Alô, taliz, se surgonha Aquele abraço, meu rei, tamo junto, hein Novinha, tá quicando, tá toda sanhada Descendo, empinando, tá toda chapada Meu Deus, que tentação, assim você me mata E eu de longe aqui doidinho pra dar Novinha, tá quicando, tá toda sanhada Descendo, empinando, tá toda chapada Meu Deus, que tentação, assim você me mata E eu de longe aqui doidinho pra dar Tapa, tapa, tapa na rabada Tapa, tapa, tapa na rabada Só desce, desce, soba assim você me mata Tapa, tapa, tapa na rabada Tapa, tapa, tapa na rabada Soba, soba se você me mata Vai, 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 vai Esse é o som que vai tocar no seu maridão Chama no pivô, no pivô, no pivô Aô meu parceiro Medes Mercadinho Santo Antônio Hoje eu tô de folga, comprei um litro de pinga Já chamei no WhatsApp, tá chegando as rapariga Tá tudo liberado, só não a mulher do chefe Depois da meia-noite eu vou mandar ser obedece Hoje eu tô de folga, comprei um litro de pinga Já chamei no WhatsApp, tá chegando as rapariga Já tudo liberado, só não a mulher do chefe Depois da meia-noite eu vou mandar ser obedece Desce até o chão, novinha, fico chapada Tá fazendo strip-trizo, doida pra dar uma sarrada Aumente o som aí, vê se tu não se empolga Rapariga dançando, com alto e porra Desce até o chão, novinha, fico chapada Tá fazendo strip-trizo, doida pra dar uma sarrada Aumente o som aí, vê se tu não se empolga Rapariga dançando, com alto e porra Composição BM Teclas Hoje eu tô de folga, comprei um litro de pinga Já chamei no WhatsApp, tá chegando as rapariga Tá tudo liberado, só não a mulher do chefe Depois da meia-noite eu vou mandar ser obedece Hoje eu tô de folga, comprei um litro de pinga Já chamei no WhatsApp, tá chegando as rapariga Tá tudo liberado, só não a mulher do chefe Depois da meia-noite eu vou mandar ser obedece Desce até o chão, novinha, fico chapada Tá fazendo strip-trizo, doida pra dar uma sarrada Aumente o som aí, vê se tu não se empolga Rapariga dançando, com alto e porra Desce até o chão, novinha, fico chapada Tá fazendo strip-trizo, doida pra dar uma sarrada Aumente o som aí, vê se tu não se empolga Rapariga dançando, com alto e porra Aumente o som aí, vê se tu não se empolga Falou meu parceiro Danielson Equipador embrejo Sam Tamo junto A nova onda do momento eu vou matar para você Novinha fica doida e faz o bumbum mexer Vamos beber cachaça, vamos pro meu boteco É mais escondidinho devagar comendo pepe É de cara da pira, o chão do meu paredão Com dedinho logo que elas descem até o chão O novo hit do momento, a macharada fica esperto É mais escondidinho devagar comendo pepe Só comendo pepe Só comendo pepe, é só comendo pepe, 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 pepe A nova onda do momento eu vou matar para você Novinha fica doida e faz o bumbum mexer Vamos beber cachaça, vamos pro meu boteco É mais escondidinho devagar comendo pepe A mulherada pira usando meu paredão Com dedinho na boca elas descem até o chão O novo hit do momento, a macharada fica esperto É nóis escondidinho, devagar comendo o reto Só comendo o reto Só comendo o reto Só comendo o reto Só comendo o reto Isso é caceteiros da pisadinha Pra bater no seu corenão Aumenta o sonho Alô página mundo da pisadinha Canal Play Correiro O parceiro do gol Saí na caminhão, meti a procura de piseiro E no caminho encontrei foi desmatelo Eu tive medo quando vi aquela cena Uma galera de um carro com problema Várias novinhas acenando pra eu parar Pensei comigo, vou ajudar Desci do carro e perguntei o que aconteceu E elas disseram Foi o pneu Eu fui trocar e o carro tá fechado Não tem problema, sobe na caminhonete Saí no carro, topado o carro cheio Cheio de rapariga Tô nem aí, já é rotina Hoje é dia de barra Desliguei o celular Pô, up live pra ninguém Saí no carro, topado o carro Cheio de rapariga Tô nem aí, já é rotina Hoje é dia de barra Desliguei o celular Pô, up live pra ninguém Saí na caminhonete A procura de piseiro E no caminho encontrei foi desmatelo Eu tive medo quando vi aquela cena Uma galera e um carro com problema Várias novinhas acenando pra eu parar Pensei comigo, vou ajudar Desci do carro e perguntei o que aconteceu E elas disseram Foi o pneu Eu fui trocar e o carro tá sem esteca Não tem problema, sobe na caminhonete Saí no carro, topado o carro cheio Cheio de rapariga Tô nem aí, já é rotina Hoje é dia de barra Desliguei o celular Pô, up live pra ninguém me incomodar Saí no carro, topado o carro Cheio de rapariga Tô nem aí, já é rotina Hoje é dia de barra Desliguei o celular Pô, up live pra ninguém me incomodar Abra a bola e solta o som Essa é pra bater no seu paredão Olha a música, vai galinha aí Vai gravando Wesley CD Comeu O que é que a galinha tem? Pintim, pintim O que é que a galinha come? Meinho, meinho O que é que a galinha bota? Ovinho, ovinho Sucesso caceteiros da pisadinha Pra bater no seu paredão O que é que a galinha tem? Pintim, pintim O que é que a galinha come? Meinho, meinho O que é que a galinha bota? Ovinho, ovinho Pintim, pintim Ovinho, ovinho Ovinho, ovinho Ovinho, ovinho Olha o sucesso novo ali menino Mais uma pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro campeão da chacra pontueira Tamo junto hein Composição, mesmo e teclas Comida senhor Movinha Piriguete bateu na porta de casa Disse que tava carente, me liguem na jogada Fui logo objetivo, não sou de enrolar Movinha vem comigo, pode vir que hoje passa Movinha Piriguete bateu na porta de casa Disse que tava carente, me liguem na jogada Fui logo objetivo, não sou de enrolar Movinha vem comigo, pode vir que hoje passa Senta, senta, vai, joga o rabitão Vai, joga, 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 joga o rabitão Essa é mais um pra tocar no seu paredão Cê caceteu, só pisadinha Novinha Piriguete, bateu na porta de casa Disse que tava carente, me liguei na jogada Fui logo ao objetivo, não sou de enrolar Novinha vem comigo, pode vir que hoje pá Senta, senta, vai, joga o rabitão 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 Senta, 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 vai, joga o rabitão Senta, senta, vai, joga o rabitão Senta, senta, vai, joga o rabidão 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 Fica aí fingindo que tá tudo bem O que passou, passou, você é que é refém Desse amor guardado por mim Dentro do seu peito Esse jogo não vai te levar a nada É só uma questão de tempo Viver nos céreis e eu... Viver nos céreis e juntinho até o mundo acabar O que eu quero com você é... Esse jogo não vai te levar a nada É só uma questão de você é... Pra você ser feliz e ser feliz e ser feliz e ser amada O que eu quero com você é... O que eu quero com você é... Vamos esquecer de tudo que aconteceu Vem ser minha Julieta e eu e seu Romeu O mundo blindado de amor só pra você e eu... Viver nos céreis e eu... Viver nos céreis e juntinho até o mundo acabar Vê se volta pro meu braço e você não dá O que eu quero com você é amar e amar Viver nos céreis e juntinho até o dia Viver nos céreis e juntinho até o dia Sou da pegada e boa e essa é a minha sina Pra pegar o bom do mato e namorar com a menina Eu sou grato a Deus, conquistado do Quiquim Do jogo do amor, vaqueiro pode ser feliz Eu sou vaqueiro, bom de gado e essa é a minha fama Vaqueiro também ama Mas tem outra profissão que é derrubar a mulher na cama Vaqueiro também ama Eu sou vaqueiro, bom de gado e essa é a minha fama Vaqueiro também ama Mas tem outra profissão que é derrubar a mulher na cama Uo, 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 uim on,Lord, Sasha Eu fui criado no sertão da feira No interior da minha vida Dois caminhos, ser vaqueiro, ser doutor Ao tomar minha decisão Não pensei duas vezes não Ser vaqueiro, bom de gado e laçador de coração Sou da pega de boa e essa é a minha sina Pra pegar o bom do mate e namorar com a menina Eu sou grato a Deus, conquistei tudo que quis O jogo do amor, vaqueiro, pode ser feliz Eu sou vaqueiro, bom de gado e essa é a minha fama Vaqueiro também ama, mas tem outra profissão Que é derrubar a mulher na cama Vaqueiro também ama Eu sou vaqueiro, bom de gado e essa é a minha fama Vaqueiro também ama, mas tem outra profissão Que é derrubar a mulher na cama Simão! Chama na bota papai Essa é mais uma caceteza pisadinha E vai bater no seu faredão D.M. Teclas é o nome do garoto Alunguei um caminhão lotado de piriguete Hoje o piseiro não tem hora pra acabar Hoje na esfarra até amanhã ser o dia Já tô na puta aí, bota a bebida pra cá Hoje aqui é só animação Banho de piscina e som de paredão Várias novinhas descendo até o chão Pedindo para aumentar o paredão Aumenta o som aí, aumenta o som aí E toca pisadinha que a galera quer curtir Aumenta o som aí, chama na pressão O som dos caceteiros na maior animação Aumenta o som aí, aumenta o som aí Toca pisadinha que a galera quer curtir Aumenta o som aí, chama na pressão Olha o piseiro! Vai gravando o Wesley em CDs! Alunguei um caminhão lotado de piriguete Hoje o piseiro não tem hora pra acabar Hoje na esfarra até amanhã ser o dia Já tô na puta aí, bota a bebida pra cá Hoje aqui é só animação Banho de piscina e som de paredão Várias novinhas descendo até o chão Pedindo para aumentar o paredão Aumenta o som aí, aumenta o som aí Toca pisadinha que a galera quer curtir Aumenta o som aí, chama na pressão O som dos caceteiros na maior animação Aumenta o som aí, aumenta o som aí Toca pisadinha que a galera quer curtir Aumenta o som aí, chama na pressão Olha o piseiro! Essa é a composição minha, Thiago Moura Sucesso caceteiros da pisadinha Alô Tiberio Moura Alô Pedro Moura Alô Pedro de Maroli Chegou o fim de semana, vou cair na boiada Festa de cabra, macho é rodeio e vaquejada O rei no meio do gado, rei tua vidão Aqui nós sem dinheiro, nós é ostentação Não falta mulher, não falta nada Cerveja, os que carne e a sangu na brasa E quem tá com inveja, vai se conformar Eu peço dessa pegada, só Deus pra nos derrubar A minha mãe me falou, ô meu filho, pode esperar Quem acredita, cê troca-se um dia Você chega lá, chega lá Aqui Deus abriu, ninguém pode deixar Ainda tá pra nascer vaqueiro pra te derrubar Aqui nós sem dinheiro, nós vemos no meio do gado Vontagem, bão de couro e um cavalo selado E uma linda morena, mora em meu coração Se existe vida melhor, ainda não conheço não Aqui nós sem dinheiro, nós vemos no meio do gado Vontagem, bão de couro e um cavalo selado E uma linda morena, mora em meu coração Se existe vida melhor, ainda não conheço não Essa vai pra minha vaqueirada Vida de vaqueiro da mexida do bode Fico fim de semana, vou cair na boiada Festa de cabra, maché, roubei o e vaqueirada Vivei no meio do gado, em travidão Aqui nós sem dinheiro, nós é ostentação Não falta mulher, não falta nada Cerveja, uísque, carne e assando na brasa Neguim tá com inveja, vai se conformar E o peso dessa pegada, só Deus pra nos derrubar A minha mãe me falou, meu filho, pode esperar Quem acredita, cê brota, se um dia você chega lá A porta que Deus abriu, ninguém pode fechar Ainda tá pra nascer, vaqueiro, pra te derrubar Aqui nós sem dinheiro, nós vem no meio do gado Botas de balde, porro e um cavalo selado Eu além da morena, morei meu coração Se existe vida melhor, ainda não conheço não Aqui nós sem dinheiro, nós vem no meio do gado Botas de balde, porro e um cavalo selado Eu além da morena, morei meu coração Se existe vida melhor, ainda não conheço não Vai descendo e vai trabalhar